Como vocês podem ver já houve um salto aqui Já temos mais material Como vocês sabiam isto está a ser feito por partes E eu diria que esta é a última parte Qual é o plano? Assim como expliquei no outro vídeo O plano será... Esta gráfica era para ser a gráfica deste computador Não vai ser, vai ser da minha máquina pessoal Que é a máquina onde eu faço mais coisas em 3D Ou seja, se eu tenho uma gráfica ligeiramente melhor Que posso meter ali, vou aproveitá-la para estar lá e não neste computador Que não vou utilizar tanto para coisas 3D Se bem que sim, há algumas coisas feitas em Unreal Vou aproveitar para fazê-las aqui E eu já sei que aqui vou ter um pouco menos performance Mas já era esperado que assim fosse Neste vídeo, para já, vou só montar aqui a RAM Para vocês verem que a RAM já fica feita Já fica no sítio Depois, esta gravação vai parar Eu vou tirar dali a 480 Vou meter a 580 ali Metê-la para cá E depois vou... Lá está, vou mudar a massa E vou aproveitar para mudar a massa ali também Vocês vão conseguir ver o processo todo Tirando o facto da montagem desta gráfica No computador em que eu estou a gravar Que é o que vocês estão a ver Todas as justificações O porquê de eu comprar X material ou whatever Está tudo num outro vídeo Se quiserem ver essas justificações Vejam um outro vídeo Bem, vamos então partir para montar a RAM E depois vocês vão ver o resto do processo Já agora isto é na RAM 3D Bom, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?